Franjas no verão. Gente, Mari pirou o cabeção, tá ficando louca? Não, people! Normalmente associada ao inverno, até cowboy, as franjas vão vir com tudo no verão! Eu vou mostrar pra vocês, na verdade, uma maneira bem fresca e leve que ela veio pra tendência em 2019. Eu separei quatro dicas super bacanérrimas pra você usar a franja naquele dia mais quente. Não precisa ter medo. Eu sei que, às vezes, o pessoal do Nordeste fala Mari, você acha que aqui no meu calor de 50 graus eu vou usar? Vai usar! Você vai ver as quatro maneiras que eu mostrei, que vai... que eu mostrei não, né? Que eu vou mostrar. Olha eu ansiosa, porque já vi, já pesquisei, já quero mostrar tudo por aqui, entendeu? Calma! As quatro dicas que eu separei pra você abusar dessa tendência numa estação que a gente não tá acostumado a usar. Bom, a primeira dica é o seguinte. A franja, dessa vez, ela veio em tecidos diferentes, como a malharia, como bastante recorte embaixo. O que que é legal? Você pensar se o tecido tá sofisticado. Por quê? A franja, ela pode dar aquela pegada meio... vou pro festival, sabe? Mas não é essa a cara da tendência agora. A cara da tendência agora é uma coisa bem sofisticada, chiquérrima. Então, por isso, mesmo se ela tiver num tecido como malha, às vezes ela tá num vestido tubinho, num recorte diferente. O legal é você ver que a franja, ela tá franjona, gente. Ela vem de cima até embaixo, tá? Então, essa primeira dica é pra você pegar em tecidos bacanas, como seda, ou a própria malharia, mas numa modelagem mais chique, pra usar e abusar no look. Muito fácil, simples, e você vai dar risada da minha cara. Mas sim, eles voltaram, eu tenho certeza que tem coisa no teu armário aí, tá? Que é o quê? O barbicacho, ou o tassel, como a gente conhece. Que é como se fosse, pegou um monte de tecido fininho assim, ó. Deu um nozinho, tchuc, ficou um negocinho ali. Ele pode ser uma das opções de franja. Então, ele dá essa cara. Tanto em brincos... Ah, essa você não esperava. Lembra aquele brinco que você usou no verão, ano retrasado? Que tinha um brincão que fazia o tecido aqui e tal? Voltou, people. Pode usar e abusar. Porque sim, ele pode ser uma forma. Quanto em bolsas, ou também nos calçados. Nos calçados tá muito legal e divertido, porque ele dá um movimento pro calçado muito leve. Eu adoro e eu acho muito divertido. Uma maneira bem fácil de você introduzir o estilo franja no seu look. Como barra de saia, vestidos e até blazers, jaquetas. Mas, dessa vez com o maximalismo e um toque bem reverente, foi do jeito que a franja já veio. Lembra que eu falei pra vocês dela ser aquela franja longona? Pode ser ou o maxi mesmo, a franja do decote até a barra da calça. Bem exageradão. Que se você vai andar, vai vir aquele movimento. Ou até no final da barra de um blazer, por exemplo. Se aquela vem aquele final de costura. Tipo, esqueceu de costurar? Esqueceu de costurar não, miga. É tendência. Que nem a gente já viu em alguns jeans antigamente. Voltou agora mais nos tecidos um pouquinho mais nobres. Como tweed, como sarja, alfaiataria. Enfim, ela vem como se fosse essa desconstrução da própria peça no final da barra. Quarta e última maneira que vamos ver bastante por aí é uma peça statement. Você vai desacreditar que é o seguinte. Que é o seguinte, Brasil. A canga. E aqui a gente tá tão acostumado a ver a canga que você vai falar, Mari, como assim vamos usar uma canga com uma franja? Vamos usar uma canga com uma franja, com um belo mule, uma bolsa statement, com uma camisa branca amarrada. Não vai ser a canga na praia não, people. Vai ser a canga no dia a dia mesmo, com bastante franja. Ela tá com tudo. Essa coisa do recorte meio transversal no corpo mesmo que veio bem forte. E é uma das melhores maneiras de dar a franja com cara de verão e não cara de inverno. Vocês vão ver bastante. Eu vi muito por aí. E é uma peça com uma carinha de nova também muito legal pra você poder usar. Bom, como vocês puderam ver, a franja ela vem sim pro verão com uma cara um pouco diferente do que a gente tava vendo. O cowboy é um dos temas que tá no verão, tá, né? Hoje eu dei spoiler do vídeo de tendência. Mas o cowboy é um dos temas que tem por aí um pouco sim. Mesmo ele sendo a cara de inverno, ele veio com umas tiradas pro verão com uma franja pra só dar um toque a mais no nosso look. Então é o seguinte, me conta aqui embaixo se você achou muita loucura da minha cabeça, do cabeçô na franja. Ou se você falou, também já vi, Mari. Tava ali, ó, tava ali, tava olhando, tava olhando a revista. Que revista, Mari? Não tem mais revista? Vamos comentar com isso, sobre isso também, né? Sobre revista? Sumiu revista? Não vamos ter mais revista? Enfim, é um próximo tema pra um próximo vídeo. Mas se você viu ali na tendência no Instagram, no Facebook, aonde você quiser, que você tá vendo por aí, entendeu? Conta pra mim aqui embaixo se você viu e se franja realmente uma coisa que você vai arriscar, tá bom? Se inscreve no canal. Um grande beijo. Deixem as suas dúvidas aqui embaixo pra gente sempre gravar um vídeo legal. Até a próxima.